Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida o Mundo e hoje eu venho fazer mais um vídeo temático Venho conversar com vocês sobre solidão na literatura Eu já fiz um vídeo sobre esse tema, vou deixar aqui nos cards E naquele vídeo eu disse que esse é um dos temas mais recorrentes na literatura Este e loucura Sobre loucura eu já fiz dois vídeos e daqui a pouco eu vou fazer outro Mas esse vídeo é pra falar de solidão Frank Stein ou Frank Stein da Mary Shelley Eu já fiz um vídeo sobre este livro comparando com o mito de Prometeu Porque em algumas edições, acho que nesta inclusive é Frank Stein ou o moderno Prometeu E por que ele é considerado a metáfora do Prometeu, da história mitológica Eu vou falar porque isso tem a ver com a solidão aqui da obra A história do Frank Stein todo mundo sabe Frank Stein é o cientista que cria criatura e deixa ela à deriva Ele cria a criatura e a criatura acaba tendo vida e se torna maior que seu criador Se torna mais potente porque é até maior né E também incontrolável E o mais complicado é isso, é que ele é incontrolável Foge da governabilidade do seu criador É potente e incontrolável porque me parece bem complicado algo potente ficar sob controle E a criatura se sente sozinha porque se percebe diferente dos humanos Tenta se socializar, mas não todo mundo tem medo dele porque é uma coisa medonha E ele pede para o pai criar uma Frank Stein fêmea E o cientista, o Frank Stein né, esse é o nome do cientista Ele se recusa porque ele começa a ficar com medo né Pense, se uma criatura já causa tanto dano, imagine duas Imagine se tiverem filhos né, o que vai ser do mundo, vão acabar com tudo Ele não cria e a criatura se revolta e começa a destruir, a fugir do controle Tem um momento que a criatura pergunta algo nesse sentido Se era para me deixar nessa condição né Me deixar sozinho, sem interlocução, sem um par, sem nada Por que me criou? E o mito de Prometeu, qual é a questão? Já falei desse mito aqui várias vezes O Prometeu entregou o fogo aos homens Vou resumir porque eu já cansei de falar dessa história aqui neste canal Prometeu entregou o fogo aos homens porque não tinha mais nada O irmão dele, Epimeteu, distribuiu todas as qualidades aos outros animais Não sobrou nada para os homens Prometeu roubou o fogo A astúcia né, simboliza a astúcia Entregou aos homens E aí os homens passaram a ser dotados de potência De capacidade, de construção, de elaboração E começou a se desenvolver em metalurgia, agricultura e tudo A ter muita potência, tanta potência Que começou a sair do seu quadrado Começou a ficar sem controle É por isso que os deuses sempre punem os homens pela híbris né A essa potência de se exceder De fugir do controle De querer se aproximar cada vez mais dos deuses Então os homens com fogo Eles se tornaram criaturas quase divinas Quase com tanto poder quanto os deuses Mas não são imortais né Essa é a diferença principal Então a gente está lidando com criaturas que se tornam potentes Mas se sentem solitárias no universo Eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas Que começam a buscar o sentido da vida Começam a se sentir sozinha A falta de interlocução Uma falta de paternidade Uma paternidade de paternalismo Um ser maior que cuida E que não impide sofrimento Muitos seres humanos se sentem nessa condição né Quem, claro, as pessoas muito religiosas se sentem confortadas Mas quem não é religioso se sente assim meio que largado Então fomos criados Fomos postos numa condição Que não é das melhores Para sofrer Que é a situação do Frankenstein Então é um processo muito solitário Porque a vivência é solitária A vivência, a sobrevivência é solitária Muita coisa você faz sozinho mesmo E isso não pode ser sofrimento né Você dorme sozinho Você pode ter alguém do lado que você fecha Você está sozinho Quase tudo na vida você faz sozinho Você tem que entender isso como algo positivo Mas não é um valor positivo Que nós atribuímos à solidão Não é mesmo A gente tende a achar algo triste Depressivo E para muitas pessoas é mesmo né Então aqui a criatura do Frankenstein Ela se sente solitária E é de fato Ela não tem o igual Ela não tem seu par É um processo de busca de identidade E busca de interlocução Morangos mofados Eu ia falar morangos silvestres Olha só O filme né Do Bergman Morangos mofados Do Caio Fernando Abreu Aqui são vários contos Eu também já fiz um vídeo Sobre este livro Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada Sobre as minhas impressões né As primeiras impressões Lendo Caio Fernando Abreu Aqui são vários contos Mas a solidão está presente neles Tem uma falta de interlocução Que também eu acho que é decorrente da contracultura né Toda a questão de contracultura que é aqui né São vários personagens homossexuais Questão de enfrentamento Década de 70 Pensa em ditadura né Um pouco da história do próprio Caio Fernando Abreu Preconceito Várias passagens aqui de preconceito A solidão Drogas e tudo mais Toda essa questão de você ter poucos interlocutores na vida E isso afetar De maneira que você não consegue levar a vida de maneira muito plena Sem crises né Então aqui há vários personagens assim Nesse limite de solidão De drogas De dor né Vejam lá o vídeo sobre as minhas primeiras impressões deste livro né Não dá pra contar nenhuma historinha aqui Porque são vários contos né Mas vejam lá o vídeo Sobre as minhas impressões de leitura deste aqui A carne e o sangue da Mary Delprior Esse livro eu li recentemente Aqui na verdade não é um romance Aqui é um livro de história né Uma historiografia Mas feita de maneira Como se fosse romanceada Ela usa uma linguagem bem próxima da linguagem da literatura E aqui é o triângulo amoroso do Dom Pedro I Da Imperatriz Leopoldina Austríaca E da Marquesa de Santos E ela conta toda a história né De tudo que se passou Com dados mesmo De fonte primária De historiografia A maior parte do que ela conta aqui São coisas extraídas de cartas Cartas principalmente da Leopoldina E tudo mais né Ou então depoimentos de pessoas que conheceram Que conviveram com eles Cartas de Enfim Cartas trocadas de modo geral Não que seja epistolar Nem é romance Mas é carta como fonte primária Pra escrever o que escreveu E ela transcreve vários trechos E a gente percebe Uma solidão da Leopoldina Essa solidão na carta Na escrita dela já tá presente Algo quase palpável Se a gente já não soubesse Que ela era solitária Lendo as cartas Ela dava pra perceber Pensem Austríaca E a gente tá falando Do século XIX Quando a Áustria Era uma grande potência da Europa Era um império E por ser um império mesmo Que ela se casou Com Dom Pedro I Porque a intenção Era que o império Se expandisse Então cada filha Se casando Com uma marca De regiões longínquas Pra ter mais poder A irmã dela Foi casada Com Napoleão Bonaparte Pra você ver Que Dom Pedro I Foi cunhado Com cunhado De Napoleão Bonaparte Por que que é solitário É evidente Ela Europeia Austríaca E a Áustria Tem uma cultura Totalmente diferente Uma coisa Se você ser europeia Italiana Portuguesa Espanhola E vir pro Brasil Outra coisa Outra coisa É você ser austríaca Uma cultura germânica Saxã E vem pra cá Então todo o refinamento Da corte Aqui Gente Século XIX Começo do século XIX Pense o que era Brasil Tinha saneamento Se bem que na Europa Acho que também não tinha Mas aqui A infraestrutura Era muito crítica E ela comenta isso E o isolamento De ser uma estrangeira País com clima Totalmente diferente Pessoas totalmente diferentes Com escravidão Com tudo Com tudo E ela bem religiosa Uma devoção ao marido E o marido traia ela Com tudo que se movia Dom Pedro I Tem mais 100 filhos Reconhecidos Sei lá Nem sei qual O nome certo Que se dá isso Mais de 60 Eu tenho certeza Mas eu acho que É até mais de 100 Então ele traia ela Com tudo que se movia E ela tava sempre grávida Pra ela Era um pavor Paria De a pouco grávida De novo Ela já não tava aguentando E dá-lhe chifre E dá-lhe chifre Mas a afronta maior Foi o caso dele Com a Marquesa de Santos Que era assim A olhos vistos Ela frequentava a corte Ele assumiu uma filha Que ele teve Com a Marquesa de Santos Reconheceu a filha E a filha foi morar Lá no Palácio de São Cristóvão Ficou lá sobre os cuidados Da Leopoldina Então assim Foi muito desrespeito Muito desrespeito Ela se sentia muito sozinha Família dela Na Europa Também Nem dava lá Tanta atenção Assim E ela foi Até que Ela morreu E ela morreu Principalmente Depois de um episódio Aqui de Afronta mesmo Dessa situação Da concubina Da Teúda e Manteúda Que já tava Até morando lá perto Eu fui no Rio de Janeiro Há pouco tempo E eu visitei Esse palácio De São Cristóvão Que hoje Acho que é O Museu Histórico E lá pertinho Era a casa Da Marquesa de Santos Eu fui lá também Você atravessa a rua Tá lá Sai do portal Atravessa Tá lá Casa dela Pertinho Ele se comunicava Ele ficava olhando Ela de lá Eu só entrei na casa Porque acho que tava Uma reforma Aqui em São Paulo Também A casa dela É aqui perto Eu vou a pé Então assim Ela acumulou Uma fortuna Graças aos impostos Que os brasileiros Pagavam Na época Sempre foi assim E a condição Da Leopoldina É ser de fazer Dó Fazer dó Dá-lhe chifre Dá-lhe chifre Dá-lhe filho Dá-lhe filho Dá-lhe humilhação E tristeza absoluta E o Spinoza Já disse pra gente Alguns séculos atrás Só se morre De tristeza E Leopoldina Morreu De tristeza Por conta dessa situação Então aqui eu tratei De três obras Que apresentam solidão Só que Uma obra Muito diferente da outra São formas de solidão Sempre nessa situação Não de falta De pessoa por perto Talvez Robson Cruz Não se sentisse tão sozinho Como essas criaturas aqui Falta de pessoas Que as escutem Que as confortem Que pensem como elas Que tenham os mesmos anseios Que tenham as mesmas paixões No sentido de Patos de sofrimento Até mesmo Sofrimento comum Que é pra se solidarizar Não tem Aqui no caso Caio Fernando Abreu Até que tem Outros excluídos Mas No caso do Frank Stey Da Leopoldina Solidão total Então é isso Quando eu tiver mais três vídeos Sobre solidão Eu venho e faço outro vídeo Pra vocês Com esse tema Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de curtir De me seguir nas redes sociais De se inscrever no canal E é isso Querido mundo Em todas as redes Muito obrigada Beijos Tchau, tchau Tchau